Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também lá na outra plataforma, arroba andremarcos8747. E hoje é dia de Sabadonatura, com o lançamento Ilia Plena. Vou contar tudinho para vocês o que eu achei dessa fragrância logo após a vinheta. Aguardem. Sabadonatura, um oferecimento Ilia Nicolay, que é parceira aqui do canal e representante da marca. Se vocês querem consumir, adquirir produtos da Natura com um cupom de 25%, fale com ela. Vou deixar escrito tudinho aqui no vídeo. Está sempre mudando o cupom, mas tem sempre um cupom de 25%. E você recebe no conforto da sua casa. E hoje eu trago para vocês Ilia Plena, lançamento da Natura. Frasco lindíssimo. E vamos à apresentação do Ilia. Vou mostrar tudinho para vocês como é que ficou. Vamos à apresentação que ficou muito bonita. Essa é a caixa em tons de magenta e rosa choque. Ela carrega o frasco de 50 ml. Dentro da caixa temos um cartucho, para melhor acondicionamento da fragrância. Bem legal. Letras em dourado do lado. Aqui, como sempre, em braile, falando do perfume. Informações aqui atrás. E esse aqui é o frasco de 50 ml. Se a luz permitir que mostre direitinho. O Ilia em dourado. O frasco também em tons de magenta e rosa. E quanto à fragrância? O que eu achei dela? Vamos à pirâmide olfativa que a compõe? Ilia Plena Natura. Tem na pirâmide olfativa, na saída, rosa, rosa. No coração, pataqueira. E no fundo, almíscar. Ditos e vistas, todas essas notas, o que eu achei é acerca da fragrância. Bom, tirando aqui a tampa, vou rifar para vocês. Cheiro forte de saída. Tem uma saída bem poderosa. É um floral intenso, principalmente na sua saída. Mas evolui muito. Evolui até demais para um perfume que só tem três notas descritas. Vamos lá. Rosa, rosa. Realmente tem esse cheirinho rosa. Todo o conceito da caixa do frasco é bem representado na fragrância. Em alguns momentos me lembra uma coisa muito antiga, chamada laquê de cabelo. Minha mãe usava um laquê de cabelo. Tinha um cheiro muito parecido com esse. Cheiro de rosas muito forte e muito polvoroso. E lembra muito o laquê que minha mãe usava. Mas enfim, vamos lá. Perfume evolui. Ele tem algo que não é descrito. Frutado. Você sente bem um toque frutado do perfume. E tem uma coceirinha no meu nariz que indica que tem alguma coisa condimentada. Uma pimenta, alguma coisa assim. Como eu disse, não é descrita, mas a gente sente. A parte final do perfume, já na secagem, na pele. Você sente o musk, mas sente também outras coisas. Principalmente um toque abaunilhado. Que traz uma sensação lactônica e ao mesmo tempo de doce. Algo gourmand. Perfume não é descrito como gourmand. É um floral. Mas tem sim aquela coisa de chantilly, creme de ovos. Quando você coloca a baunilha e sobe o cheiro. Tem essa particularidade na fragrância. E muda muito. Do início para o fim do perfume, muda bastante. Todo o processo de desenvolvimento do perfume, desde que você coloca ele na pele até a secagem, o perfume evolui e evolui bastante. Fica diferente. Ele sai com um floral muito aceso, muito vibrante e forte. E fica um floral bem mais calmo com o passar do tempo na pele. Isso muda um pouquinho as características também do perfume. E quanto à performance? O que eu achei? A performance ficou bem dentro da linha Ilia. 7, 8 horas bem perceptíveis. Mais um pouco. Se você contar o tempo de secagem do perfume, vai mais um pouquinho até. E projeta em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Primeiros 15 minutos o perfume é forte. É tão intenso que pode até enjoar algumas pessoas sensíveis à nota de rosa. Porque ela é muito efusiva. Então, tem que maneirar nas borrifadas. Ou então testar na pele antes de colocar para sair. Para não dar nenhum problema. Porque o perfume realmente tem uma intensidade muito forte na saída. Aos poucos, ele acalma. Eu mesmo precisei me adaptar ao perfume. Logo que chegou, eu borrifei muito na pele. E acabou me dando uma certa enxaqueca. Na segunda vez que eu usei, já usei pouco, moderadamente. O dia não estava nem tão quente. Eu vou chegar lá e ver essa atividade de uso. E deu para usar bem. Não me deu enxaqueca. Ficou legal na pele. Mas, tem que se tomar cuidado. Quanto à versatilidade de uso? É um perfume que ele engana um pouquinho, por ter um teor mais fresco de saída. Porque ele tem também uma densidade. E essa densidade pode incomodar. Eu não usaria em dias muito quentes. Noites, tudo bem. Noites frescas. Não precisa estar frio. Mas, em dias muito quentes, pode desandar. O dursor pode subir muito. Ele tem um dursor mediano. Eu vou colocar em nível 5. Chegando na metade. Quase no meu tolerável. Mas, não chega a ser aquele gourmand pesadão, super doce. Dá para levar de boa. Mas, é um perfume que perde um pouquinho só em versatilidade de uso. E é uma fragrância compartilhável. Se você é homem e gosta do cheiro, vai usar. Mas, não, não é. É uma fragrância bem feminina. Exala a feminilidade. Traz o melhor da mulher. Tanto jovial, quanto uma mulher mais madura. Dá para você visualizar os dois tipos, usando essa fragrância. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Trazendo o lançamento de Natura Ilia Plena. Um perfume de poucas notas divulgadas. E muitas sensações percebidas. Que vai agradar moças e senhoras. Pessoal feminino aí. O público, alvo desse perfume. Vai gostar e vai gostar bastante. Uma fragrância bem intensa. Outonal e invernal. Se você gostou desse vídeo. Quer adquirir esse ou outros produtos da Natura. Sigam a outra plataforma da Ligia Nicolay. Que é parceira aqui do canal. Sempre um cupom de desconto para vocês. E ainda você recebe Natura no conforto do seu lar. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Continue se cuidando e se perfumando. Um beijo. Um abraço. E até o próximo. Tchau, tchau. 3, 2, 1